Caciveiro do Piseiro Vem faz pouco tempo que a gente terminou Ainda sinto sua falta Tudo tão recente ainda não curou Mas não dava mais pra gente ficar Bebei-se sozinho e doeu demais Eu vivi por nós e agora estamos sóis Que adianta beber todas no fim de semana e depois me ligar Dizendo que tá com saudade, que ainda me ama e só quer voltar Que sente falta do meu cheiro, do meu travesseiro e do cobertor Do meu beijo molhado e do corpo suado com a gente fazendo amor Que pena que acabou Que pena que acabou Que pena que acabou Você fez pouco tempo que a gente terminou Ainda sinto sua falta Tá tudo tão recente ainda não curou Mas não dava mais pra gente ficar Levei-se sozinho e doeu demais Eu vivi por nós e agora estamos sóis Do que adianta beber todas no fim de semana e depois me ligar Dizendo que tá com saudade Dizendo que tá com saudade, que ainda me ama e só quer voltar Que sente falta Que sente falta do meu cheiro, do meu travesseiro e do cobertor Que sente falta do meu cheiro, do meu travesseiro e do cobertor Do meu beijo molhado e do corpo suado com a gente fazendo amor Que pena que acabou Que pena que acabou Dizendo que tá com saudade, que ainda me ama e só quer voltar Que sente falta do meu cheiro, do meu travesseiro e do cobertor Do meu beijo molhado e do corpo suado A gente fazendo amor Que pena que acabou, que pena que acabou Que pena que acabou, que pena que acabou Que pena, que pena que acabou